e aí e aí e é acabou agora falta gravar mas ainda não vai começar ok eu tô te vendo a gente tá tanto 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 o vento aquele bug que tipo quando você corre não te escondas a a a a a da landa landa vamos lá vamos lá vamos lá fica atrás de mim é isso aí ok f8 a não atrás de mim OK ah empurra 3 2 1 corre para volta outra vez ficou mal Você é um péssimo cinegrafista Tem que passar assim, olha Verdade, concordo Pelo lado esquerdo, tá bom? Vai, vai, firma logo esse negócio, vai Já está, vai Cinco Quatro, quatro Três Gol Vai, 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 vai Vamos sair, vamos, vamos Vamos Boas pessoal, bem-vindo aqui é mais um vídeo Desta vez estou a fazer aqui um vídeo Numa vila no Minecraft Como vocês já devem ter reparado Nada mais Nada de especial Porra, porquê que o Batman está de pé? Vai, vai, vai Vai ter com ele Não Não era para continuar? Não Oh, cara Mas esse daqui ainda é o primeiro episódio De derrubar o banco Esquece Ele entrou ali na vila Que que era mesmo? Oh, valeu Calma, faz errado Oh, valeu, bicho Toma esse diamante aqui, ó Diamante? Não Eu não tenho barbante Começa a correr Achas que és capaz de encontrar os esconderijos do Batman? Não, não é num poço Mas Com estas imagens que estamos aqui a mostrar Vocês com o download que está na descrição do mapa Vocês podem tentar encontrar os esconderijos do Batman E se jogarem single player pelos vossos amigos Podem ter a certeza que no final Lá da casa dele Vou encontrar um baú cheio de coisas para vocês Então, muito obrigado por ter assistido Cliquem no botão do like O gostei Se gostaram Não gostei Se não gostaram E até o próximo vídeo, pessoal Fui Dei um comentário, né? A dizer Porquê que não gostaram E porquê que gostaram E o que é que gostavam Que nós fizéssemos vídeos Eu e O Storm O Bielf O Rafael E o Elasbão Então, muito obrigado por ter assistido, pessoal Até o próximo vídeo E o próximo vídeo